Reapresentação do Calcai na tarde desta segunda-feira, dia 30. A gente conversa com o Roberto, presidente do Calcai. 25 dias, Roberto, para trabalhar e dar uma cara a esse time para Fares Lopes. É, Ricardo, aí é um novo desafio, né? Já vem do campeonato cearense, fizemos uma boa campanha. Deus não permitiu que a gente subisse, mas andamos muito perto, né? E aí estamos aí, reformulação de elenco, novas contratações, novos jogadores, nova comissão. E enfrentar essa fase lope, que é uma competição difícil, uma competição que tem dois times de segunda divisão, que é Calcai e Pacajus. Os outros todos são times de primeira divisão. Então, é uma competição difícil. Mas você sabe, o Calcai quando entra sempre é para chegar, né? O trabalho nosso sempre tem chegado a sinais, né? A gente tem que ver aqui, a condição do campo tem sido boa, a gente percebe que realmente o campo está bom. É um recomeçar para vocês aqui nessa pré-temporada, né, Roberto? É, temos aí 25 dias de trabalho, né? 20 dias, 20 e poucos dias. Porque a competição nas estrelas lá em Guatu, dia 25 de agosto, certo? O campo está em bom estado, você está vendo, né? As condições de trabalho, isso foi o que a gente sempre procura dar ao atleta, né? A boa condição de trabalho, um bom campo para treino, um bom material de treino, né? E está tudo organizado, né? Está aí a comissão, encabeçado pelo Austin, o cara que já tem duas falas lopes, né? Dois títulos de falas lopes, né? Campeão cearense agora da segunda divisão, subindo para a primeira. Então, acredito que a gente está começando, está no caminho certo, né? Boa sorte, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, obrigado. Um abraço. Vamos conversar com o Austin, técnico do Calcaio. Austin, você chega para 25 dias de temporada, pré-temporada aqui, para Fares Lopes. Você tem uma experiência muito grande, que a gente sabe, na questão de campeonatos, de campeonatos, títulos e tudo. Mas é um novo desafio para você, Austin? Sim, é um novo desafio, é um desafio atraente, que faz com que a gente sinta confiança que as coisas vão dar certo, que os bons resultados vão vir. A gente sabe da dificuldade que é a competição, sabe que junto com o Pacaju somos as únicas duas equipes da segunda divisão, o resto são todas as equipes de primeira divisão, mas se aceitamos o desafio é porque acreditamos que vai dar certo. Então, agora é trabalhar muito forte, sugar o máximo dos atletas nesses pouco mais de 20 dias de trabalho que a gente vai ter e esperar já estar no ponto, na estreia ou muito próximo do ideal, porque a competição é muito curta e não permite erros. Desse elenco do Calcaio que foi apresentado para você aqui hoje, quem você conhece, quem você já trabalhou? Eu conheço a maioria dos jogadores, aqueles que a gente não trabalhou juntos, a gente já viu alguns jogos contra, né? São atletas que a gente está tendo o prazer de estar voltando a trabalhar, tem outros que a gente tinha vontade de trabalhar e não tinha tido oportunidade ainda. Então, vamos unir todas as forças aqui, vamos sugar o máximo desse elenco, porque a gente sabe que são jogadores de qualidade e aí a gente espera demonstrar os resultados dentro de campo. Não adianta estar falando muito, estar fazendo promessa, o que vai julgar o nosso trabalho, se ele vai ser bom ou ruim, são os resultados que a gente vem a conseguir. O fato de você conhecer uma boa parte deste elenco e já ter trabalhado com alguns, isso te dá uma tranquilidade melhor para trabalhar com eles? Sim, uma tranquilidade e também uma responsabilidade, né? O bom de ter trabalhado com a parte do elenco é porque eles também conhecem a nossa metodologia. Então, eles sabem a necessidade de estar em alto nível para poder conseguir os seus objetivos individuais, né? Conseguir titularidade, eles sabem que precisam estar bem. E também essa responsabilidade que é sempre boa a gente ter no futebol é de ter o comprometimento com o resultado. Primeiro, o comprometimento com o trabalho, porque essa é a nossa parte, para depois, quando começar os jogos, a gente ter esse comprometimento com os bons resultados. Seja bem-vindo a Calcaia, parabéns, boa sorte no seu trabalho. Agradeço e o torcedor pode ter certeza que nós vamos trabalhar muito forte para colher os frutos lá na frente. Vamos começar com o Jones, coleiro, que retorna para a Calcaia. Participou do acesso, agora retornando para a Fares Lopes, Jones. Mais um trabalho, mais uma expectativa aí agora. Verdade, né? Acho que é sempre bom voltar aqui a Calcaia, o time do Calcaia. É onde eu fui muito feliz ano passado com o acesso da Série C. Agora estou voltando com outro intuito da Copa Fares Lopes. O nosso time aí, pelo que eu pude ver aí das peças, né, que a diretoria fez o esforço para contratar e eu vi que o nosso time vai ser um time para disputar mesmo, para ser campeão dessa Fares Lopes. Por pouco o time do Calcaia, o Jones, não foi para a primeira divisão. Questão, detalhes, né? Então, ficou aí a experiência, o trabalho, a expectativa para que na Fares Lopes vocês possam fazer também uma boa competição e chegar bem próximo, se não para o título, mas ficar numa boa colocação. É verdade, eu estive acompanhando, né, o Calcaia nessa segundinha aí e tinha um elenco bom, estava disputando ali para os outros times e teve a infelicidade, né, de não conseguir o acesso. Mas eu acho que agora é dar sequência no trabalho, né, nessa Copa Fares Lopes, é outra competição e tenho certeza que nosso grupo aqui vai fazer uma excelente Copa e pensar também já na segunda ano que vem, né, se Deus quiser, conseguir um acesso para o Calcaia. Você já trabalhou com o Austin? Já trabalhei com o Austin em 2015, no Guarani de Juazeiro, na primeira divisão do Cearense. Conheço ele já de longas datas e é um excelente profissional. Tenho certeza que vai ajudar muito aqui a equipe do Calcaia. Obrigado, boa sorte para vocês aí. Valeu, obrigado. É aí, começamos então com o Jones, goleiro do Calcaia, que retorna para reforçar o time na Taça Fares Lopes. Lembrando que o Calcaia estreia no dia 25, jogando contra o Iguatú, estreia fora de casa, jogo válido pela Taça Fares Lopes. Com imagens de Silva Neto, Ricardo Silva, TV Soury. TV Soury, sua TV na web. Facebook.com.br barra TV Soury Calcaia.